Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos estudar ligações de hidrogênio agora. O que seria legal você ter na mente é que, quando eu falo em ligações de hidrogênio, ela vai ocorrer entre moléculas que são muito polares. E como é que eu sei que as moléculas são muito polares? Se ela tiver o hidrogênio ligado ao flúor, ou ao oxigênio, ou ainda ao nitrogênio. Então a gente pode representar assim, que é o H ligado no FOM. Tem uma piadinha química que geralmente o pessoal faz, que é o que o caminhão faz quando passa pela ponte de hidrogênio. Então ele faz FOM, 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 isso. Então olha só, o principal exemplo aqui é a água, que é a molécula de água, e ela possui hidrogênio ligado ao oxigênio. Então repara que a gente tem o hidrogênio, que vai ficar com o nosso polo positivo, o oxigênio é mais eletronegativo, fica com o polo negativo. Então esse oxigênio aqui, como ele vai ficar negativo, ele vai interagir com o hidrogênio de outra molécula, através da ligação de hidrogênio. O oxigênio dessa molécula aqui de cima, que é negativo, ele vai interagir com o hidrogênio da outra molécula, que é positivo. Sempre a tração eletrostática. Isso é importante vocês saberem que essa tração eletrostática são as interações mais fortes que tem entre as ligações intermoleculares, entre moléculas. E se elas são ligações muito fortes, é difícil de romper isso aqui. E como isso aqui é difícil de romper, o ponto de fusão e ebulição vai ser elevado comparado com outras ligações intermoleculares. Eu acho muito legal você saber assim, cinco principais exemplos, que também fazem ponto de hidrogênio e que caem bastante. Por exemplo, o hidreto de hidrogênio, que é o HF, a amônia, que é o NH3, o etanol, que tem o OH aqui na ponta, CH3, CH2OH, e esse OH aqui vai fazer a ligação de hidrogênio, o ácido acético, que é o CH3COOH, que é o ácido etanóico. Então esse OH aqui vai fazer a ligação de hidrogênio, e ainda a ureia, que é OCNH22. Então esse NH aqui, ela é uma amida, e ela vai fazer ligações de hidrogênio bem intensas, por isso tem ponto de fusão e ebulição bem elevado. Eu gostaria de ressaltar um detalhezinho importante, que é o seguinte, quando a gente fala em força das ligações, seria importante você saber que as ligações entre átomos, repare que aqui está escrito interatômicas entre átomos, elas são muito maiores, por isso tem dois sinalzinhos aqui de maior, do que as intermoleculares. Não tem nem comparação uma com a outra. Por exemplo, a gente aprendeu aí que dipolo induzido, em um dos vídeos aqui do canal, é uma ligação fraquinha. Dipolo permanente é uma ligação um pouco mais forte que a dipolo induzido. E a ligação de hidrogênio é a ligação mais forte que tem das intermoleculares. Eu não posso falar que a ligação de hidrogênio é mais forte que a ligação iônica. Isso é totalmente errado, porque a ligação iônica é muito mais forte que a ligação de hidrogênio. A ligação metálica é mais forte que a iônica. Eu sei que aqui existe, dependendo das substituições, pode haver uma troca. Tem ligações iônicas que são mais fortes que metálicas, então é só olhar o ponto de fusão e ebulição para decidir qual vai ser mais forte. Mas de maneira geral, eu tirei as férias para justamente analisar isso. Eu peguei vários metais e várias substâncias iônicas e a maioria das metálicas ficou com um ponto de fusão e ebulição maior que a ligação iônica. E a ligação covalente é muito mais forte. Se eu tiver, por exemplo, um sólido covalente, ele vai ter um ponto de fusão e ebulição maior que a iônica e a metálica. Eu trouxe exemplos aqui para vocês. Se eu pegar, por exemplo, o metano, que é dipolo induzido, o ponto de fusão e ebulição é muito baixo. Se eu pegar o dipolo permanente, que é o H2S, por exemplo, ele tem um ponto de fusão e ebulição baixo. E se eu pegar a ligação de hidrogênio, tem um ponto de fusão e ebulição maior, são pontos de fusão e ebulição elevados, comparado com esses aqui, dipolo induzido e dipolo permanente. Então a ligação de hidrogênio é forte, é a mais forte das intermoleculares. Só que eu não posso comparar ela com a ligação iônica, com verdia. Repara que a ligação iônica, para quebrar a ligação iônica, transformar em estado líquido, é 800 graus Celsius. E para transformar em estado gasoso, é mais de 1400 graus Celsius. Então a ligação iônica é muito mais forte que a ligação de hidrogênio. A ligação metálica, de forma geral, vai ter ponto de fusão e ebulição maior que a ligação iônica. Então repara que o ponto de fusão e ebulição também são maiores. E nem se compara com a ligação covalente. Repara que o grafite é um sólido covalente, porque ele só tem ligação covalente, não tem ligação intermolecular entre ele. Até existe entre uma camada e outra, possam ser ligações de Van der Waals. Mas para transformar em líquido, tem que quebrar essas ligações interatômicas, e aí é 3500. E o ponto de ebulição é aproximadamente 4300, 4400. Beleza? Então com esse detalhe aqui, você consegue entender melhor a ligação de hidrogênio. Os próximos vídeos agora que vai ter no canal, na sequência, daqui uns minutinhos, vai falar de outras coisas muito importantes sobre a ligação de hidrogênio. Por exemplo, a tensão superficial, o que ela faz, ela está envolvida com a capilaridade. Você vai entender por que a água é líquida, e por que o gelo boia na água. E além de outros lugares, você encontra a ligação de hidrogênio, que nem no DNA, ou no teste que a gente faz para tirar o álcool da gasolina. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Se quiserem, se inscrevam aqui no canal para acompanhar todas as outras aulas. Eu vou colocar a continuação aqui para vocês. Vou também deixar meu último vídeo, ou um exercício aqui para vocês irem estudando. Beleza? Então tá, gente, valeu. Bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.